Apenas uma vez não apagará o coração e chamas Apenas uma vez não apagará o coração e chamas Apenas uma vez não apagará o coração e chamas Apenas uma vez não apagará o coração e chamas Apenas uma vez não apagará o coração e chamas Assumindo a Deus não apagará o coração em chamas Apenas que me chamam, só eu sei, apenas que me chamar É só felicidade que o amor ensinou Não vai ser só saudade, não vai ser só desamor As noites tão cumpridas, no passo da manhã Passamos as vidas, o nosso carismão Fizemos tanta coisa que no tempo tudo acontece Não se faz uma vez, o coração que nos desce Assumindo a Deus não apagará o coração em chamas Apenas que me chamam, só eu sei, apenas que me chamam Apenas que me chamam, só eu sei, apenas que me chamam